MÚSICA Fala Manamar, estou aqui no condomínio Alphaville Manaus 4 para apresentar uma novidade para você Lote, lote residencial na quadra B427 Disponível para negócio O lote está quitado e tem a possibilidade de aceitar o financiamento bancário Ele está logo aqui atrás de mim O terreno conta com aproximadamente 12 por 30 São no total 363,29 metros quadrados de terreno Ideal para você que gosta daquele imóvel com subsolo Subsolo, térreo, subsolo mais térreo Ou subsolo, térreo e segundo andar, duplex com subsolo Por quê? Porque esse terreno ele é um declive Ele já tem o nível em relação à rua mais baixo Tá? E vou virar a câmera para você para mostrar, para tentar entender melhor Como é que está esse terreno hoje a topografia dele Aqui eu estou no terreno, tem bastante mato, né? O mato ralo Vou tentar fazer uma filmagem com o drone Vamos entrar aqui do lado do terreno Olha aí, você observa que ele vai descendo Eu tenho um vídeo de uma casa Eu tenho um vídeo de uma casa espetacular Com subsolo Ou seja, lá o proprietário preferiu cavar O lote era plano, ele chegou a cavar E aí ele fez o subsolo embaixo com vagas, né? A lateral, você acessa a lateral Acessaria aqui para baixo com o veículo E esse lado aqui do terreno é o acesso direto para a residência Ela vai ficar neste nível, a área da piscina, social e tudo mais E embaixo o subsolo para vagas, a área de serviço, suíte de serviço Então você pode fazer o terreno ou o duplex tranquilamente, ok? Esta é uma quadra bem próxima da guarita A guarita está para cá, você está na guarita Vem, pega a esquerda e depois a direita já está no lote Com bastante obras aqui em andamento no Alfavilho O metro quadrado construído aqui já está em torno de 7 a 8 mil metros quadrados, ok? Rua asfaltada dispõe de diversos itens de lazer Vamos aqui voltar para a câmera O imóvel tem a possibilidade de aceitar o financiamento bancário Você vai dar um sinal para a gente Em torno de uns 50, 60, 70, 80, 100 mil Aí o proprietário vai pegar a documentação para fazer a escritura, o registro E posterior você vem com financiamento Então nós facilitamos a aquisição deste imóvel, da venda Se for à vista você entra em contato conosco Que existe a possibilidade de conseguirmos um desconto para o pagamento à vista O clube do empreendimento é espetacular Alphavilha Manaus 4, bem próximo da orla da Ponta Negra Disponível para negócio Para melhores informações você acessa o nosso WhatsApp Esse vídeo é um oferecimento da imobiliária Lacerda Imóveis Aqui você compra, vende, aluga e financia o seu imóvel com segurança total Um forte abraço, valeu! Tchau, tchau!